Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. Hoje venho falar de algumas das animações da Disney que mais gosto, para você assistir antes de ver Encanto, o novo filme da Disney que chega essa semana em cartaz. Eu só sei dizer que a você vou pertencer. A décima posição, temos a Pequena Sereia. Ariel é filha de Tritão e o grande desejo dela é caminhar entre os humanos. E para conseguir isso, ela firma um pacto com Úrsula, que vai permitir ela caminhar entre os humanos e até conhecer o grande amor dela. Porém, como tudo parece meio estranho, na verdade é, Úrsula tem planos de conquistar o reino de Tritão. Esse é o filme de maior impacto, talvez, para a Disney, porque firmou ela como uma grande produtora de animações. É um filme que tem mensagens muito importantes e, porém, em alguns pontos são ultrapassados também, dada a visão da época. Porém, é um filme que ainda diverte e que as crianças adoram. Você é um vagabundo? Tô tentando ser legal. Tô tentando ser legal. Tá me imitando. Tá me imitando. Ah, isso é feio. E esta conversa acabou. Nã, 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 nã. Na nona posição, temos Detona Ralph. Ralph é um vilão de um jogo que é super desvalorizado ali pelos seus colegas. Para conseguir mostrar o seu valor, ele decide sair do seu jogo ali no fliperama e ir para outros jogos conquistar uma medalha para assim as pessoas poderem dar determinado valor para ele. O filme é muito dinâmico. É um dos meus filmes preferidos desses novos filmes da Disney, porque ele consegue ter personagens super cativantes, uma história, como eu disse, bastante dinâmica e referências a outras produções da Disney. E isso é muito interessante de assistir, por isso, eu recomendo muito Detona Ralph. Na oitava posição, temos Pinóquio. Um boneco de madeira ganha vida e tem como grande sonho se tornar um menino de verdade. Para isso, ele vai contar com a ajuda de uma fada e de um grilo falante. Com certeza, Pinóquio é um dos filmes mais marcantes da história da Disney. Primeiramente, pela revolução que ele causou ali no cenário das animações. É um filme que traz, para determinada época, um dinamismo nas animações muito diferente do que era visto. Traz interações com o cenário. É algo que mudou a forma de se produzir animações e que não deve nada para as animações algumas que são lançadas até hoje. E além disso, a história também é super divertida, com personagens também muito cativantes. É engraçado e por isso conquistou grande público. A prova disso é o impacto que teve em outras produções. Já foram feitos live actions, uma série que eu gosto muito, acho que é lá de 72, mas que é muito divertida. E este impacto, tudo foi causado por esse filme. Vamos salvar todo mundo. Cola em mim, escolhida. Moana. Sétima posição, temos Moana. Moana deseja resolver o mistério que envolve os seus ancestrais. E para isso, ela partirá numa jornada única onde conhecerá o semideus Maui. E aí eles juntos embarcarão numa aventura muito divertida. Primeiramente, é interessante ver como a Disney tem um repertório para produzir suas animações. Muitas vezes ela mantém a mesma forma da animação se seguir, a mesma trajetória do personagem. Porém, ele traz elementos de diversos filmes. E isso é interessante porque nesse filme a gente vê elementos culturais muito presentes. E é divertido ver isso. A forma com que trata outras culturas. E isso também complementa toda a jornada da Moana. Além disso, o filme é cheio ali de aventura. É um filme que tem muitas cenas de ação que você se diverte. E também é um filme muito emocionante. Isso foi de pirar! Eu quase empatei! Choquinho! Não, não, para! É modo de falar! Barriga pra dentro! Ui! Na sexta posição, temos Operação Big Hero. Um prodígio da robótica vê a ascensão de forças poderosas. E para enfrentar elas, ele se alia a Baymax e uma equipe de pessoas nem tão inexperientes. Mas que com certeza estão determinadas a ajudar. Operação Big Hero também é um dos filmes recentes da Disney. E é muito divertido porque pra mim é o ápice da produtora nos últimos anos. Eu gosto bastante, principalmente porque é um filme que tem de tudo. É um filme que vai ter ação, é um filme que vai ter aventura, é um filme que vai emocionar, é um filme que vai divertir, que vai fazer rir. É um filme bem completo. E os personagens também é um ponto muito forte. Porque não são personagens planos e rasos. São personagens esféricos e profundos que tem muito a acrescentar na trama. Por isso eu gosto muito. Na quinta posição temos a nova onda do imperador. O jovem imperador Cusco é transformado em uma lhama por sua conselheira, a poderosa bruxa Isma. E pra recuperar o seu trono, ele só poderá através da ajuda de um amigo que ele conhecerá, um simples camponês chamado Pátia. Esse pra mim é o filme mais subestimado de toda a Disney, porque ele é excelente e poucas pessoas comentam sobre ele hoje. É um filme com repertório enorme, traz também sobre outras culturas, traz de forma rasa, mas traz, é muito divertido. A prova disso é que o filme, ele deu ali origens a uma série que é incrível e é um novo filme que foi na nova onda de Kronke. E por isso eu gosto muito mesmo desse filme, ele é muito engraçado, é um dos filmes mais engraçados da Disney e eu indico pra vocês. Você tá derretendo. Vale a pena derreter por algumas pessoas. Só não precisava ser agora. Mais rápido, vamos lá. Não! Aguenta aí, pessoal! Na quarta posição temos Frozen. A princesa Elsa descobre que tem poderes sobre o gelo e, assustada, ela foge para as montanhas. Sua irmã Anna partirá em seu resgate com a ajuda de um jovem montanhista, uma rena e um boneco de neve. Tem como dar certo? Na verdade, tem e deu muito certo. Apesar de não ser o meu preferido, eu amo esse filme e eu acho que é o principal filme da Disney nos últimos anos. Em termos de bilheteria, em termos de boneco vendido, esse filme foi um sucesso, garantiu continuação e rende até hoje também assunto na internet. Frozen é excelente. E o principal disso é por conta de seus personagens. Destaque pro Olaf, pra mim, é o melhor personagem que a Disney criou em todos os seus filmes. Pelo menos é o mais engraçado. Não vi nunca personagem mais engraçado que ele. É uma história muito dinâmica também, que flui muito bem. Ela é emocionante, é engraçada, tem ação e um final espetacular, acompanhado de um clímax perfeito. Na terceira posição, temos Hércules. Hércules, quando o bebê foi capturado por Hades e forçado a viver entre os humanos. Agora adolescente, ele precisa provar o seu valor e sua força para poder viver no Monte Olimpo. Pra isso, ele enfrentará criaturas malignas. Hércules, pra mim, também é um dos melhores filmes da Disney por conta dos seus personagens. Primeiramente, todos os personagens desse filme são engraçados. Do vilão ao herói, todo mundo é engraçado. É um filme que ganha muito por isso, pelo tom cômico que ele apresenta, apesar de ter uma história também muito forte. É um filme que ganha por isso e é muito divertido. Até o vilão, o Hades, é um dos melhores vilões que eu já vi em filmes de animação e em filmes em quesito geral. É muito bom e flui muito bem essa dinâmica dele com o Hércules. Eu gosto muito desse filme. É um dia de sorte, Bela. Que maravilha! A Bela e a Fera. Na segunda posição, temos a Bela e a Fera. Bela teve seu pai capturado por uma fera. E pra salvar ele, ela entrega sua própria vida e vai morar neste castelo, onde ela conhece criaturas mágicas, objetos mágicos, na verdade. E passa a descobrir que, na verdade, a fera não é uma fera. É um príncipe que foi transformado em fera. E pra voltar à sua forma humana, ele precisa conhecer ali o seu amor. A Bela e a Fera, com certeza, também é um dos maiores sucessos da Disney. Hoje, com outros olhos, algumas problemáticas são vistas nesse filme e com razão. Porém, quando a gente fala de uma animação daquela época, é a gente ter que olhar com outros olhos. E é um filme que traz um romance muito forte, muito complexo. É um filme que talvez seja um dos melhores romances ali entre personagens que o cinema já viu. Tem musicais excelentes. Muitas músicas desse filme são marcantes. E por cima, um final espetacular. Além de toda a dinâmica dos personagens, tem personagens excelentes. E por isso, eu também gosto muito de A Bela e a Fera. Menos da Dulaidé. Dulaidé que eu não gostei não. Na primeira colocação, temos o Rei Leão. Mufasa apresenta ao reino o herdeiro Simba. Mas ao crescer, ele vive ali nas artimanhas de seu tio Iskar. Um invejoso que pretende se livrar do sobrinho para conseguir o trono. O Rei Leão é com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, a maior animação da história da Disney. E não é à toa. Tem razão porque é um filme excelente, com um roteiro excelente, cheio de referências a Shakespeare. E por isso, talvez seja bem complexo ali. Mas é muito divertido. Também é um filme que tem musicais excelentes, tem músicas muito boas. Tanto na forma legendada, se você assiste no idioma original. Na forma dublada também, eles conseguiram trazer essas músicas de uma forma boa. Então é incrível isso. Também temos a trilha sonora do Hans Zimmer, que é excelente. E dá toda uma profundidade ali na ação, na aventura para o filme. Como eu disse, é o principal filme da história da Disney. O que vendeu de brinquedo Rei Leão, o Scar não tem de malvado. E falando em Scar, ele é responsável por traumatizar crianças do mundo todo numa das cenas mais tristes da história do cinema. Como eu disse, essa foi uma lista para você assistir antes de ver Encanto, a nova animação da Disney que você tem que conferir nos cinemas. Porque eu ainda não assisti o filme, mas pelas imagens, é mais uma animação belíssima da produtora. E a melhor oportunidade para você ver isso é na Black Friday da Cine System. A Cine System mais três redes de cinema vão oferecer passaportes para você poder ver alguns filmes aí em cartaz. E com tudo isso, os ingressos vão sair por menos de R$10. Quer saber mais? Acesse o nosso link para você poder conferir direitinho e garantir essa oportunidade de inclusive ver Encanto. Agora, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do Cine System. Siga a gente nas nossas redes sociais também para você estar por dentro de tudo da Cine System, como é o caso da Black Friday. Por hoje é isso. Até a próxima. Falou!